Oi gente, tudo bem? E aqui estou eu de novo pra falar sobre a minha caixinha da Glambox A caixinha de abril que é a Glambox Festivais que acabou de chegar por aqui Acabou de chegar mesmo, tipo agora E eu vim correndo pra gravar, pra mostrar os produtinhos pra vocês, gente Eu achei a caixa desse mês muito lindinha Essa caixinha de abril, olha só Lembrando que eu tenho cupom, tá? Pra quem quiser assinar a Glambox com desconto é só usar o cupom da Iene, tá? Lá no momento da assinatura Ou se você quiser é só clicar no link que está aqui no box de descrição do vídeo Que você vai direto pro site já com o cupom inserido O cupom, essa é nessa campanha agora, tá? Que ela sempre muda aí os brindes e o desconto Eles estão dando até 100 reais de desconto se você usar o meu cupom, tá bom? Então eu vou deixar aqui, ó, da Iene Ou clica no linkzinho aqui embaixo Sobre os produtos da caixinha desse mês Eu gostei bastante porque vieram 3 itens corporais 2 itens de maquiagem e 1 item de cabelo Então eu achei, assim, que foi bem distribuído, sabe? E eu que gosto muito de item corporal Item pra pele é sempre a minha preferência, assim, pra receber na caixinha, né? Eu achei que esse mês valeu bem a pena pelos produtos E eu vou começar por esse gel de banho da Cosmeceuta Na fragrância Bromélia, que foi a que eu recebi Esse gel de banho aqui, ele foi feito pra você iniciar o seu ritual de beleza ali Deixar o seu banho bem mais relaxante Ele é um gelzinho que tem uma fragrância bem perfumada, sabe? Uma fragrância fresca E ele faz uma leve espuma pra você ter aquela experiência ali de spa, sabe? Um banho de spa E esse produto aqui, eu vi que ele tá custando uma embalagem de 200ml Ele custa mais ou menos R$29,90 E outro produto que eu recebi foi esse hidratante corporal do Paris Elyseo O Sensual Love Que ele tem um toque de baunilha, assim, maravilhoso, gente Eu passei ele aqui na minha pele E a primeira impressão que eu tive, assim, é que ele tem uma fragrância De baunilha, assim, bem ativa Que fica bastante tempo na pele, sabe? Desde a hora que eu passei aqui Antes de gravar até agora, ele tá com o mesmo cheirinho, na mesma intensidade Então, já sem uma primeira impressão, eu já gostei desse hidratante E o legal é que ele tem ativo orgânico de óleo de macadâmia E ele é sem ativo químico cancerígeno Ou seja, ele é livre, né? De ativos que tem um potencial pra causar câncer Tipo fitalato, óleos minerais, petrolato, lauril Então ele é isento de todos esses ativos, né? E ele também é um produto cruelty free Ou seja, não é testado em animais Eu vi que essa embalagem aqui de 200ml Ela custa mais ou menos R$28,90, tá? E experimentem, porque é muito gostoso E eu recebi também esse antitranspirante Esporte feminino da linha Multicare, da My Health Eu acredito que muitos de vocês já devem ter recebido Algum produtinho dessa marca, né? Eles são especialistas, assim, em produtos em spray aerossol E esse antitranspirante aqui Ele é um antitranspirante 48 horas E com jato seco, que eu achei bem legal Porque quando eu apliquei ele Eu vi que a pele absorve muito rápido Ele não molha na hora de aplicar, sabe? E por ser um antitranspirante esporte, né? Voltado principalmente pra quem pratica Algum tipo de atividade física Ele tem uma fragrância, assim, mais ativa, né? E também é um antitranspirante mais eficaz Eu achei ele na internet Na verdade eu achei a versão masculina Por mais ou menos R$5,99 A venda numa farmácia aí na internet Então eu acredito que seja essa média de preço E pro cabelo eu recebi essa máscara condicionante Com efeito do 2 em 1 Em alto poder desembaraçante Ele tem proteína do leite Macadamia na fórmula, tá? E é um produtinho da LPZ Hair Que pra quem não conhece É uma linha de produtos de cabelo Da mesma... Do mesmo grupo que também tem a Bortoleto, né? Que é do perfume que eu recebi na caixinha do mês passado Então é a linha de produtos de cabelo deles E eu achei legal que ele é uma máscara de tratamento diário Pra recuperação de saúde e beleza dos cabelos Ou seja, é uma máscara de restauração, né? Ela recupera cabelos ressecados E também fragilizados Esse produtinho aqui Eu penei, tá? Pra achar o brezinho dele Porque parece que eles vendem só através, né? De distribuidores Revendedores da marca Mas eu vi que o kit com 3 produtos dessa linha Que ele tava vendo por mais ou menos R$180 Então se você fosse dividir por 3 Essa máscara aqui Ela custaria mais ou menos R$60 Um pouquinho cara, né? Mas vamos ver se funciona aí no cabelo E entre os itens de maquiagem Eu recebi esse batom líquido aqui Da linha Color Boost Mary About Matte Da Essence, tá? É uma linha de batons líquido Com efeito mate Por acaso eles têm uma linha bem parecida Com essa que eu tenho aqui Só que com um acabamento tipo gloss, né? Um acabamento meio brilhante Essa aqui no caso é uma linha de batons mate, né? Batons com acabamento fosco Que é esse que eu tô usando aqui agora Que é a cor Magic Matters E eu vi que esse batom líquido aqui De 8ml Ele custa mais ou menos aí, ó R$22,90 no mercado, tá? Eu gostei bastante da cor que eu recebi Acertaram na cor que eu gosto, né? Então já sei que eu vou usar bastante ele E o último item da minha caixinha É um item de maquiagem Mas também é um item de tratamento Que é o Up Cílios Um rímel fortalecedor da Biomarina Que eu amo de paixão essa marca, gente Porque eles têm vários dermocosméticos de tratamento maravilhosos E esse rímel aqui Ele fortifica e estimula o crescimento dos cílios Deixa eu mostrar pra vocês como ele é Ele é um rímel Como qualquer outro rímel assim Que você usa no dia a dia Só que a diferença é que ele é um rímel de tratamento E ele vem com dois tipos Isso é o que eu achei mais legal Que o primeiro é um rímel de alongamento Se você quiser um efeito de cílios mais alongados Você usa esse rímel aqui de cima E se você quiser os cílios com volume Você usa esse aqui de baixo, ó Que é o maiorzinho Então você pode alternar de acordo com o efeito que você quiser, né? Se você quiser os cílios hoje mais alongados Se amanhã você quiser um cílio com maior volume Você alterna entre eles, né? Então é um rímel fortalecedor E que tem resultados comprovados Pela marca, né? De fortalecimento aí dos cílios, né? E eles ficam mais volumosos E também mais longos, né? O que é legal, assim, pra quem gosta de usar um cílio Pá! Assim Ele ajuda no tratamento E esse produtinho aqui, tá? Eu vi que ele custa mais ou menos R$44,90 Então com certeza eu vou usar E acho que foi o item que eu mais gostei Na minha caixinha Bom, somando a média de preço De todos os produtos que vieram na caixinha desse mês Deu um total aí de mais ou menos R$192 Então pagou com folga a assinatura E eu gostei bastante Dessa edição da Glambox e Festivais E pra você que quer assinar a Glambox Com desconto, tá? Eu vou deixar o cupomzinho aqui O cupom DAIENE É DAIENE com E, tá? É só você usar lá no site Na hora de fazer a sua assinatura Ou clicar no linkzinho Que eu deixo sempre aqui embaixo, tá? No box de descrição do vídeo Não deixe de se inscrever aqui no canal Pra acompanhar as próximas publicações Me sigam também lá no Instagram, tá? Arroba DAIENE com a mão Que eu tô sempre contando novidade por lá E não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo Se você curtiu o vídeo Então é isso, um beijo e até o próximo